Para vocês que estão sentindo aí galera, formigamento na mão, dor no pulso, dor no joelho, dor na lombar, dor no ombro, dor no pescoço, parceiro, com certeza tem algum ajuste errado aí na sua bike. Essa bike aqui, ela veio para a gente fazer uma revisãozinha muito top nela e antes de tudo aqui, vocês sabem que mesmo eu fazendo a mecânica da bike, eu sempre pesquiso, sempre vejo como que está a geometria da bike de acordo com a pessoa. E eu achei um ponto aqui galera, que ele sinceramente nem percebeu, nem nada, simplesmente estava andando e eu comentei com ele, eu falei cara, aumentamos muito o rendimento da sua bike aqui, mas tem uma coisa na sua bike que com certeza está dando bastante problema e tirando o seu rendimento, é dor no seu pulso. Cara, o cara deu risada galera, deu risada por quê? Porque é exatamente isso que estava acontecendo na bike dele. E por que que está acontecendo dor no pulso da bike dele? Galera, como eu falei, é um pouco complexo isso tá, então eu indico você aí no meu canal e assistir o Bike Fit Caseiro, que é um dos Bike Fit mais completos e o que se aproxima muito de um Bike Fit profissional. Se você pedala com a sua bike e não tem ajuste nenhum, mano, assista aquele vídeo lá que com certeza você vai ter rendimento, conforto e prazer na pedalada, sem dúvida. O problema galera, de dor no pulso, pode ser várias coisas, mas as três coisas mais comuns aqui podem ser a frente muito baixa, a frente muito longe ou a terceira que é o que a gente identificou aqui, o banco com a ponta muito para baixo galera. O que que acontece com o banco com a ponta muito para baixo? Acontece que o banco vai ficar te jogando para frente e te jogando para frente você vai ter que colocar muito mais força, sustentar o corpo. Então o banco ele sempre tem que ficar quase paralelo com o chão. Na bike das pessoas mais atletas, ele fica um pouquinho para baixo do nível paralelo do chão, mas é muito pouca coisa. No caso dessa aqui, é nítido galera, olha a diferença aqui no topo, olha como o banco está para baixo. Então essa dica aqui, já vou dar uma ajustada aqui no banco, linear ele aqui, deixar ele paralelo com o chão, com certeza o cara vai estar pedalando em outra bike com muito mais conforto. Demorou? Deixa aquele likezão, fortalece no compartilhamento e tamo junto.